Olá, apaixonados por séries turcas! No vídeo de hoje vamos saber como foi que Felipe no dia de seu noivado trocou Luna por Serena. Mas antes não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para saber tudo dos nossos vídeos. Felipe, neto mais novo da família, vive arrumando problemas devido a ser mulherengo. Só que ele foi pego por uma armadilha contra ele e através dela terá como consequência seu casamento. Isso aconteceu depois que Felipe havia dormido bêbado. Durante a noite uma mulher entra no seu quarto e fica dormindo ao seu lado. Pela manhã a confusão já havia sido instalada, pois a mãe da jovem havia trazido a polícia. Ela havia mandado mensagem para a mãe dizendo que Felipe estava mantendo presa. Raí, avô de Felipe, fica com raiva pela vergonha que passou diante das pessoas e manda Felipe se preparar para o casamento imediatamente com uma moça do interior com o objetivo dele se tornar responsável. Felipe se nega a se casar, mas logo é obrigado. Sem escolhas ele acaba aceitando o casamento com a pretendente que sua tia Isabela escolher a pedido de seu avô. E assim acontece. Isabela escolhe Luna, irmã de Serena, para ser a noiva de Felipe. As irmãs que sonham com o dia em que se libertarão dos maltratos do seu pai, mas as duas pensam diferentes, Luna quer casar para sair de casa, mas já Serena sonha em fazer faculdade. Chega o dia em que a família de Felipe vai pedir a mão de Luna a Cássio, mas algo inesperado acontece e muda todo o plano do casamento para Luna. Isso acontece porque logo que chegou em Gaziantep, Felipe acabou encontrando com Serena em uma loja quando pensou que ela era a vendedora. Os dois logo se estranharam por causa do mal-entendido, mas Felipe ficou encantado pela jovem, tanto que voltou no dia seguinte para a loja onde sabia que Serena teria que buscar sua encomenda para o noivado de sua irmã. E assim aconteceu, os dois acabaram se encontrando e discutiram. Logo mais à noite, Felipe e sua família chegam à casa de Cássio para o noivado, ainda Felipe e Serena não sabem o que são um para o outro. Luna, que está bastante nervosa, pede para que Serena ajude a levar o café na escada. As duas seguem, mas Serena fica olhando no canto da porta e logo Felipe vê a moça que se encantou na loja e descobre que ela é a irmã da sua pretendente. Por sua vez Luna acaba escorregando e derrubando o café na frente de todos da família. Neste momento Serena entra rápido para ajudar sua irmã. Felipe aproveita o erro cometido por Luna e fala para sua mãe que quer casar com a irmã e não com Luna. A família aceita o pedido e faz a proposta para Cássio que logo aceita também. Cássio que quer casar sua filha com uma família rica a todo custo por estar em situação financeira difícil. Em seguida Serena é avisada sobre a mudança de noiva e preparada para noivar com Felipe. Luna que fica com raiva que por causa de seu erro não vai mais casar. O noivado se realiza e Serena não aceita ser imposta ao casamento pelo seu pai. Cássio então prende e deixa sem comer até que ela aceite o pedido. Já Felipe continua com sua vida normal e acredita que será assim também depois do casamento. Serena ainda tenta pedir para seu namorado fugir com ela para que não ocorra o casamento, mas ele não aceita. Sem ter como fugir Felipe e Serena se casam rapidamente, mas só que a mudança na vida de Serena não só foi no momento do casamento, mas também na sua lua de mel. Isso porque Paula, namorada de Felipe que aceitou continuar com o romance mesmo com o casamento, vai para o hotel passar a noite com ele. Serena que fica irritada com o que presencia e acaba tendo que ficar dormindo no banheiro para ninguém desconfiar enquanto seu marido está com Paula. Serena desperta logo mais tarde e sai do banheiro e encontra Felipe desmaiado no chão após ter bebido demais junto com Paula. Serena fica preocupada pois ele é diabético e liga para Afonso que logo corre para socorrer o amigo e esconder Paula para que os pais de Felipe não descubra nada. Felipe vai para o hospital graças a Serena que salvou sua vida no dia da lua de mel. E então apaixonados por séries turcas, gostaram de saber como foi esse momento marcante para a série? Então fica ligadinho no nosso canal para saber tudo sobre suas séries turcas. Deixo vocês com dicas de vídeos maravilhosos, corre para assistir no nosso canal. Mas não esquece de se inscrever e ativar o sininho para saber sobre as séries turcas. Te vejo no nosso próximo vídeo. Te vejo no nosso próximo vídeo.